Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial de final de ano, dessa vez para falar sobre o setor canavieiro, o mercado de cana de açúcar. E para falar sobre os principais acontecimentos ao longo desse ano, eu estou aqui com o Antônio de Padua Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única. Antônio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Ok, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e falar sobre o mercado de cana, açúcar e etamal. Bom, Antônio, a Única trouxe recentemente, agora no final do ano, um levantamento sobre o setor dessa safra 2020. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco desse levantamento aqui para quem está nos acompanhando nessa entrevista, que vai ser principalmente sobre isso que a gente vai conversar ao longo da entrevista. O que o senhor pode trazer com relação ao que foi a safra 2020 de cana de açúcar? Olha, foi uma surpresa muito agradável, né? Uma preocupação muito grande inicial por conta da pandemia, mas iniciamos a safra, se preparamos e iniciamos ela dentro da normalidade. Nosso setor gerou quase 34 mil empregos líquidos, né? Positivos durante esse período de safra e a grande surpresa, sem dúvida alguma, foi a qualidade da matéria-prima. Nós tivemos um veranico muito forte no período de abril a setembro, isso favoreceu muito o avanço da colheita e, com isso, a concentração de açúcares totais na cana foi muito grande. Então, tivemos uma condição climática muito favorável para a colheita, muito favorável para a maturação de cana e tivemos uma quantidade de produtos obtido por tonelada de cana, um setor de 145 quilos, coisa que há muitas safras não acontecia, né? E se essa quantidade só era obtido na época em que se colhiam e colhiam os cana manualmente, né? Com o uso do fogo para a queima da palha de açúcar. Também do ponto de vista agrícola, ela foi positiva, né? Nós tivemos um pima favorável antes do início da safra, trabalhamos aí com canabial mais jovem durante essa safra, essa questão, tivemos muita questão, problemas com fogo, acidentais, fogos criminosos, mas se de um lado ele atrapalhou e nós perdemos, também acabou sendo um controle de pragas, né? Ela é negativa, a gente não gostaria que, de fato, isso acontecesse. Isso tudo também ajudou na questão da maturação de cana. Então, do ponto de vista de resultado, em termos de produção, produtividade, foi uma safra muito positiva, uma safra surpresa, aonde os agricultores, os fornecedores de cana, que representam 30% da toda a oferta de cana aqui na região do Centro-Sul, aproximadamente 200 milhões de toneladas de cana, vão ter um nível de remuneração superior a R$ 100,00 por tonelada, dados os parâmetros mínimos do Ronsecana, o que significa que também nós tivemos aí preços bons para o açúcar e para o etanol. Com relação a isso, eu gostaria de ressaltar a minha próxima pergunta, que realmente, né, o setor canavieiro, a gente teve esse problema com a pandemia, né? Principalmente na paridade ali com as outras commodities, teve esse estremecimento no mercado, mas foi um setor que soube se posicionar muito bem, né? Esse ano, trazendo aí um mix mais açucareiro, aproveitando aí para fechar contratos, logo antes, né, contratos a futuro, enfim, foi um setor que soube se posicionar muito bem. Com relação a isso, né, com esse posicionamento, o que que fica de aprendizado, o que que fica de positivo para o setor na sua visão? Olha, eu acho que nenhuma, nenhum país do mundo, né, tem uma estrutura de produção que nem tem o Brasil, que é a nossa flexibilidade, né? Eu tenho uma quantidade enorme de usinas que lá tem a alternativa de, dependendo das condições de mercado, operar toda a matéria-prima dela, fazendo 100% para açúcar ou 100% para etanol. Então, 85 ou 200 unidades aqui no Centro-Sul, tem essa flexibilidade, né? Umas mais, umas menos. E 16% da cana ou 66 unidades, essas não têm essa flexibilidade, essas são dependentes exclusivamente de etanol, né? Seja de etanol de cana ou seja de etanol de milho. Mas, essa eu acho que é a grande vantagem que existe no país em relação a outros países, né? É uma flexibilidade de você apenas mexer na torneirinha do caldo ou direcionar ele mais para açúcar e mais para etanol. Então, quando nós começamos a safra, isso já tinha acontecido em janeiro, fevereiro de 2020, já tinha um cenário de preços positivos para o açúcar, né? Tanto em termos de peso, do valor de dólar por libra peso, como também o câmbio sinalizava que, em real, nós teríamos um preço bem positivo. Então, muitas das empresas já fixaram esses preços, já venderam, já se prepararam para ser uma safra mais açucareira. E isso também deve acontecer na safra 21, 22. Muito do açúcar também já foi vendido, já é uma commodity que tem preços em tela para vários anos, né? Você pode fixar câmbio, pode fixar etanol. E tudo isso não significa dizer que só o açúcar foi bom, né? O álcool também foi bom, não no mesmo patamar do que o açúcar. Se nós tivermos um crescimento enorme das exportações, né? Mais de 11 milhões de toneladas. Se tivermos um incremento também nas vendas de açúcar no mercado interno, nós tivemos uma retração muito forte de vendas, né? No caso dos combustíveis, do ciclo óculos, né? Seja a gasolina pura, seja o anido que mistura na gasolina e seja o hidratado que é usado diretamente. Então, o diferencial de preço, ele foi significativo e essas empresas que são 100% dedicadas ao etanol não tiveram, evidentemente, o mesmo mix e a mesma receita das demais unidades que tiveram essa flexibilidade. Então, se de um lado a safra foi mais açucareira, né? Do outro lado ela foi menos alcooleira, mas teve uma forte queda de demanda por conta da pandemia, de qualquer forma, a safra continua mais alcooleira, uma vez que 54% da cana continua sendo dedicada a etanol e nós temos aí um produto para abastecer o mercado de combustível e de ciclo óculos até o início da próxima safra. Ainda com uma incerteza muito grande do que deve ser a demanda daqui para frente em função da volta ou não da pandemia. Nós estamos preparados para atender a volta da normalidade do mercado, mas se ela não acontecer, evidentemente, nós vamos ter produto aí por um bom tempo. É, aí com relação a essa safra do ano que vem, né? Apesar desses detalhes que o senhor já trouxe, há uma certa preocupação com relação à renovação das áreas de cana, né? O que isso poderia impactar nesse cenário que o senhor está trazendo aí? Olha, hoje eu vi uma reportagem de 16 empresas de consultoria falando que essa safra nós estamos apostando em 605 milhões de toneladas e falando que a próxima tem números que variam de 560 milhões a 600 milhões. Então, os 16 cenários indicam uma safra menor, né? Eu não me arriscaria a dizer quanto ela vai ser menor. Eu só posso garantir que ela vai ser menor em dois aspectos. O primeiro, com a menor oferta de cana. E a segunda, com a menor qualidade da matéria-prima. Dificilmente nós vamos repetir a quantidade de produtos por tonelada de cana, né? Então, ela deve vir um efeito com menor quantidade de cana e menor quantidade, menor concentração de açúcares totais por tonelada de cana. E por que nós temos essa expectativa de que ela vai ser menor? Primeiro, né? É a questão do clima, né? Nós tivemos um veranico muito prolongado, de quase seis meses. Isso fez com toda aquela área que foi colhida, mesmo o plantio que foi que aconteceu em janeiro, fevereiro e março, ela não se desenvolvesse dentro de uma normalidade. E as empresas também não conseguiram plantar e renovar cana de ano e cana de ano e meio, que é agora no período de agosto, setembro, é que faz essa renovação de cana de ano. Então, devemos trabalhar, no ano que vem, com canavel mais velho do que esse ano, né? E com uma produtividade menor, por efeito aí do clima. Tivemos também, vamos ter também um impacto por conta das queimadas, né? Houve muita queimada, tanto em cana a ser colhida, como em áreas já colhidas, né? Porque chegou a matar a cana que estava brotando. Isso vai impactar, sem dúvida alguma, no manejo. Expansão de plantio é muito difícil que ocorra, dado a competitividade da cana com soja, com outras culturas, nesse momento, principalmente no centro-oeste. Então, todas essas variáveis, sem dúvida alguma, indicam uma oferta menor de cana e uma oferta maior e menor ainda da quantidade de produto. Então, essa é a única coisa que daria para dizer. Agora, o quanto vai ser, eu não me arrisco, como se arriscam essas consultorias, porque ainda tem muita coisa pela frente, vai depender muito do clima. Agora, de janeiro, fevereiro e março, o clima está voltando à normalidade, está chovendo nas áreas de cana, né? A cana está bonita, mas ela está curta, né? Ela não cresceu, ela não tem mudas para plantar agora em janeiro, fevereiro e março. Porque a cana está muito curta. Então, tudo isso está impactando a próxima safra. Então, se a safra 2021 foi uma boa safra em todos os sentidos, a safra 2021, 2022, em termos de oferta, ainda é muita dúvida e muita insegurança de quanto vai ser reduzida. Inclusive, com relação a isso, tem dois detalhes que aconteceram agora no final do ano também. Eu gostaria de entender o que isso pode representar para o nosso setor. que a Índia aprovou os subsídios, né? No finalzinho do ano, aos 45 do segundo tempo, ali havia essa dúvida, né? De quanto a Índia iria aprovar de subsídio, porque eles acabaram gastando muitas verbas para conter a pandemia de coronavírus lá no país. E também o Reino Unido anunciando aí a compra de uma cota de açúcar sem tarifa. O que esses dois pontos internacionais podem representar para o mercado de cano? Para o mercado de açúcar, aliás. Sem dúvida, qualquer incentivo que não seja uma condição de mercado, isso afeta o mercado como um todo. Mas quando você vai para o caso da Índia, ela reduziu pela metade do incentivo que tinha. Se tinha um incentivo da ordem de 140 dólares por tonelada, hoje, provavelmente, esse novo subsídio está aí com uma redução de 50%. Então, não é o que nós gostaríamos, mas é uma realidade. Agora, eu diria para você o seguinte, para essa próxima safra, a oferta de açúcar no Brasil vai ser reduzida. Não tem a melhor dúvida disso, pela menor quantidade de cana e pela menor quantidade da concentração do ATR. Grande parte desse açúcar já foram colocados em tela, elas já foram vendidas, já foram fixadas. Então, o efeito para essa safra, ela não deve ter um peso significativo. E é um cenário, o setor trabalha, e dado isso que você comentou, em que em alguns momentos, o preço do etanol, que esse ano perdeu para o açúcar, ele pode ser mais vantajoso do que o açúcar no próximo ano. Não a safra como um todo, mas em alguns momentos. Então, essa é a grande diferença do Brasil em termos da flexibilidade, em termos de dirigir o caldo um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, a gente não depende só do mercado de açúcar, ele é fundamental, ele é importante. A questão do mercado do preço do petróleo, a questão da política de preço da Petrobras, tudo isso faz parte de um jogo como um todo. Por quê? Porque a nossa flexibilidade é resultado disso. Sempre o produtor vai querer maximizar o melhor resultado, dadas as características de cada produto e dada a flexibilidade que ele tem para fazer A ou B. E sempre buscando o melhor resultado, que também leva em conta a importância da agricultura, a importância do fornecedor. Porque, na média, 60% do faturamento líquido é o que nós transferimos para a cana-de-açúcar. Então, sempre nós vamos buscar manter o setor agregado, não só a questão da indústria, mas a questão do agricultor também. E também gostaria que o senhor falasse sobre o RenovaBio, foi um outro grande protagonista, começou no meio da pandemia também, aos trancos e barrancos. Havia muito receio de como ia avançar e, no final das contas, foi chegando, batendo metas, foi surpreendente o quanto conseguiu se avançar com relação à comercialização do CBIOS. O que o senhor tem a dizer sobre essa comercialização do CBIOS para a próxima safra? É verdade, o que você está comentando é uma verdade. Foi um ano de aprendizagem, um ano onde os produtores enfrentaram, no primeiro momento, toda essa questão do preenchimento da rebalva calc, da contratação dessas empresas certificadoras, de fazer todo o cadastramento junto à NP, depois de fazer todo esse ajuste junto ao CEPRO, depois de fazer todo esse acerto junto à B3 e ao mercado. Então, tudo isso foi um processo que foi aprendendo, que foi se aprimorando e que deverá ser aprimorado mais ali no futuro. Então, nós já sempre sabíamos que a oferta desse CBIOS seria maior do que a meta. Então, na consulta pública que houve, no meio do ano, quando o governo falou que para o ano de 2020 seria de 14,5 milhões, somando o ano de 2019, chega a perto de 15 milhões, nós já sabíamos que era da ordem de 18 milhões. Mas, como era um ano de aprendizado, nós fomos para a consulta pública com uma oferta de 16. E, na prática, o que está acontecendo é uma oferta de 18 milhões de CBIOS entre etanol de cana, etanol de milho e o biodiesel. Então, esse faz parte de todo esse pacote. As distribuidoras fizeram uma aposta, tentando algumas reduzir essas metas, outras entrando com mandato de segurança. Hoje, não tem nenhuma com mandato de segurança. Dos 13 milhões que foram comprados de CBIOS, eu diria para você que já compraram quase 90% disso. Então, se todo mundo vai cumprir, eu não sei o que dizer, vai depender muito ainda do que pode acontecer até dezembro e pode ser aposentado. Então, eu diria para você que ele foi, de fato, um sucesso. Teve aí um período de aprendizagem, teve probleminha para lá, ajuste para cá. Mas nós estamos prontos já para entrar em 2021, já com saldo aí de 3 milhões de CBIOS para o ano que vem. E, com certeza, nós vamos ofertar muito mais CBIOS do que a meta de 24,5 milhões. Nós já temos 85% da produção brasileira já certificada. Tem outras empresas que vão fazer o recadastramento já com melhores notas. Se hoje nós precisamos de 900 litros de etanol para emitir o CBIOS, provavelmente, com o aumento da produtividade, com mudança de tecnologia, nós vamos, daqui a pouco, precisar de 650 litros para emitir o CBIOS. Ou seja, o setor vai buscar, na linha de aumento de produtividade, redução de custo e, cada vez mais, buscando aí a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela vem exatamente nesse sentido, né? De eu ter uma maior quantidade de CBIOS. Porque o mercado do Irmão Nova Rio é exatamente o CBIOS. E o CBIOS depende da minha nota, depende da minha sustentabilidade para mim ofertar esse CBIOS. Então, nós temos hoje o mercado de cana, temos o mercado de açúcar, temos o mercado de etanol, temos o mercado de energia e temos agora o mercado de um título ambiental, que é o CBIOS. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Antônio. Agradeço pelas suas informações. E vou deixar aqui um espaço para uma mensagem de final de ano, para o ano que vem, para o setor sucroenergético. Lembrando, inclusive, uma coisa que o senhor falou ao longo da live da Única, né? Que o setor sucroenergético, ele sai mais relevante após esse ano, né? De quarentena, de pandemia e tudo mais. Principalmente por causa da segurança alimentar. As pessoas, às vezes, não se lembram disso. Mas o setor de açúcar é muito fundamental para a segurança alimentar do país e do mundo. Fica aberto a última mensagem para o senhor aqui. Eu desejo a todos que o ano de 2020, apesar de ter sido bom para o setor, ele não foi bom para a sociedade brasileira, para o mundo como um todo, né? E que 2021 seja um ano diferente. Que nós não tenhamos a pandemia, nós sabemos lidar com o clima, nós sabemos lidar com chuva, nós sabemos lidar com falta de sol, nós sabemos lidar com plantio, com renovação, com adubação. Então, toda essa parte, ela está sob nosso controle. Agora, nós não vamos ter nunca controle sobre a questão do mercado mundial de açúcar, só vamos ter controle sobre o preço do petróleo. O que nós temos é saber antecipar o que pode acontecer no futuro. Eu acho que essa é a outra grande mudança que houve no setor, que nós temos aí, nos grandes grupos, pessoas que estudam esse mercado, que são estudiosos, que é o pessoal de inteligência de mercado. Então, o setor, ele se antevei, ele se prepara no sentido bom, ainda no sentido de enfrentar a crise. E deixo a todos os amigos aí do setor, né? Um santo Natal e que 2021 seja repleto de felicidades a todos. E a vocês da equipe aí também do Estúdio de Notícias Grande, o desejo é o mesmo. Muito obrigado, senhor Antônio. E é com essa mensagem que encerramos aqui a nossa entrevista com o senhor Antônio de Pada Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única, trazendo aí as expectativas do setor sucro energético para o ano que vem, principalmente chamando a atenção que a próxima safra tende a ser menor, principalmente por causa do reflexo climático aí ao longo de 2020, um ano mais seco, que enfim vai impactar na safra do ano que vem. E também um canavial um pouco mais velho aí, o que pode representar uma menor produtividade. Mas enfim, de fato, muitos detalhes ainda que vão ser resolvidos, vão ser mais bem apurados ao longo aí da próxima safra, porque afinal de contas o agronegócio é assim, né? A gente consegue prever algumas coisas, mas outras coisas é ao longo do andamento da safra que a gente vai se ajeitando. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto